Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirulandelli, jovens, e voltando aqui com The Thinking City, mano. É, no episódio passado, eu precisei sair meio que na emergência, parece que tem um bicho aqui do meu lado, mano. Eu precisei sair meio que na emergência, mano, com a Ana Júlia, a minha esposa, ela acabou, tipo, chamando na porta ali, eu tranquei ela do lado de fora, meu irmão. Ai, jovens, aí eu precisei acabar na emergência lá e finalizar. Mas assim, até que deu um tempo significativo de tempo, de, de, tempo de jogatina, e a gente conseguiu ver que o Joe Haynes infelizmente morreu, né, véi? Ai, que dó do cara, mano. Foi foda, né, mano? Não queria ter visto o cara morto, não, mas a gente vai voltar aqui agora e vai dar uma explorada melhor aqui, no acontecimento desse assassinato. E vocês viram que o, aquele cara, o, o que disse que me salvou lá, ele é esperto, né, mano? Pilantra pra caralho. Enfim, vamos lá. O mesmo que eu uso. Pois é, jovens, infelizmente, Joe Haynes já era, hein, mano. O telefone foi usado recentemente. Belezinha, então, né, vamos continuar aqui a parada. Deixa eu me ajeitar aqui, mano. Beleza. Bom, vamos subir pra ver o que que pega. A gente não deu nenhuma olhadinha aqui em cima. Meleura. As our material existence is not life, so our material destruction is not death. For this world is nothing more than just a play of lights and shadows, dwarfed to insignificance in the endless corridor of angles yielded by mirrors that reflect each other. Pierre Delalande, repercussions and reflections. Ok. La philosophie inconnue. Selection of maxims and aphorisms. Caramba, mano, que uns bagulho bizarro, né, não? Tá louco, é esses livros aqui. Putz, espalhado, mano. E tem área pra gente explorar aqui ainda, hein, véi. Parada ali não tá completa ainda não. Monade possui o poder ultimo de transformar o mundo. Assim, sendo adicionado a um número estranho, se torna em um even. E adicionado a um even, faz isso estranho. Que conversa louca, meu irmão. Enfim, vamos descer. Não é possível que é só isso, né? Sem dúvida, deve existir alguma coisa aqui pra gente ver ainda. Vamos ver. Repete o verso depois de mim. Não repete não, galera. Vai invocar os monstrengas aí, pelo amor de Deus. Repete ou não nem não. Caramba, vamos ver o que é que aconteceu então, jovens. Bom. Tá, ele recebeu o cara, né? Aqui, ele já tava correndo, mano. O chapéu do cara até caiu, véi. Não vê que estamos fazendo uma seção? O que é que... Aaaaaah! Polícia? O Sr. Vanderbergh foi derrubado! Por favor, envia ajuda! Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, pelo que parece, começou com o seguinte. Ah... Esse cara é o mesmo do outro ali? O do chapéuzinho? Ué, mãe, não tô entendendo nada aí. Pera aí, ó. Ele entrou. Atirou. Ligou pra polícia. O ataque ao teatro é testemunha do assassinato. Principais evidências coletadas. Todas as evidências coletadas. Ai, jovens. Que que será, hein? Meu Deus! Vamos conferir. Johannes Vanderbergh tava em uma sessão com um amigo. Outro homem entrou e atirou múltiplas vezes nele. O convidado de Vanderbergh usou seu telefone pra chamar a polícia. Havia um segundo homem na cena do assassinato de Johannes. Ele pode me contar mais sobre o que houve. Tá, mas cadê esse cara? O assassino foi chantageado. O assassino definitivamente foi pressionado. O homem foi forçado a matar a Vanderbergh pra manter sua esposa segura. Caramba. Que bizarro, né, não? Ah, mano, ó. Emboscada. Emboscada, não. Colocaram ele numa armadilha, mano. Fizeram ele ir até lá, certo? E chamaram a polícia. A gente deveria responder que não vai, mano. Acusado de assassinato. Departamento de Polícia de Oakmont. Aí sim. Da hora, hein. O Carpenterzão ajudou nós, velho. Isso parece que ajudando o senhor Carpenterzão foi uma boa escolha, depois de tudo. Bem, você ajudou o senhor Carpenterzão. E agora ele voltou o favor. A família Carpenterzão sempre pagou seus pagos. Hum, é isso aí. Eu não matou ninguém. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Claro que você não fez isso, Sr. Reed. O avivador deve ser errado. Não, sério, eu estou inocente. Ok, senhor. Sr. Carpenterzão, o Sr. Carpenter deseja te ver. Eu sugiro que você tenha cuidado com ele você mesmo. Ok, obrigado. Beleza, a trama se aprofunda. Principais evidências coletadas. Mas todas, né? Porque não tem mais alguma coisa pra gente... Ah, tá. Eu achei que a gente ia aparecer fora da cadeia. Vamos dar uma olhada por aqui, ver se tem alguma coisa. Ok. Uai, mano. Não, mas não precisa. Tem coisa lá, uai. Pera aí. Opa. Acusado de assassinato. Fui acusado de assassinato pela polícia, né? Por suspeita de assassinato de Johannes Wanderberg. Eu não cometi o crime, mas há uma testemunha contra mim. O assassino usou uma arma idêntica a minha e estava usando roupas similares também. Eu preciso descobrir quem me incriminou e por quê? Pra que eu possa expor a verdade. Do contrário, a polícia vai me prender. Então é aqui mesmo, galera. Crimes violentos, né? Testemunhas. E documentos. Não. Não é testemunha, sério. O cara não é testemunha que coisa eu encontrei aqui, não é possível, hein? A gente precisa descobrir o que o cara... Sabe que aqui tá suspeito? Ele não é suspeito, mano. Vamos ver. Crime de propriedade. Testemunha. Padrão criminal. Não, mano. Não, é testemunha. Uai, galera. Não tô entendendo, é. Ó, o cara, ele é testemunha, certo? O crime foi violento. Mataram o cara, meu irmão. Testemunha, evidências, instrumento de crime. Foi na onde mesmo? Foi na... Deixa eu só ver onde que foi. Eu esqueci onde foi. Foi no advento. Mas não vamos usar instrumento de crime, não. Ó. Crimes violentos. Testemunhas. Advento. Ó, mano. Não é possível, velho. Foi acusado pela polícia por suspeita de assassinatos. Ah. Vai pesquisar o nosso, mano. Aí não adianta, aí. Charles Reed, né, nascido em Boston, 894. Residência desconhecida. Estado civil solteiro. Profissão detetive particular. Ficha criminal, saque, invasão de domicílio, violação da propriedade privada, perturbação da paz, roubo de barco, uso negligente de arma de fogo, agressão, suspeito do assassinato de Johannes van der Berg. Nossa, que merda, hein, cara? Os caras, acabou com a minha raça mesmo. Eu achei que a gente ia descobrir coisas relacionadas a testemunha, mano. Não faz sentido. Meu registro na polícia. Qual que é o sentido de eu ver meu registro na polícia? Tá, beleza. Tá, beleza. O Sr. Carpenter quer me encontrar na mansão dele. Vamos lá, né. Fala com o Carpenterzinho. Se bem que deve ter alguma outra coisa aqui pra gente... Aí, ó, tá amarela a parada, mano. Se a gente falar com o guarda aqui, ele vai falar outra coisa. Você melhor parar de secair no Carpenter. Se isso fosse por mim, nós já tínhamos tirado. O senhor, eu não fiz uma coisa. Oh, realmente, newcomer. Ah, vou ler o seu registro de novo? Vá, eu sou um bom cidadão. Ah, um bom cidadão com uma arma. As pessoas como você são melhor mantidas na caixa, se não o asilo. Claro, senhor. Você não é tão bom com as pessoas, né? Você, policia? Os homens como você são por isso que essa cidade é uma maldade. Você põe as linhas e põe em casas para os roubá. Você põe as ruas com uma arma de carna. Você põe as ruas com uma arma de carna. Você põe as ruas e atas inocentes passas-by. Você põe as ruas com uma arma de carna. Ironia do caralho. Bom, isso é um bom começo, Sr. Reed. Assumindo que você não está sendo sarcástico. Só lembre-se, se não fosse para os seus amigos poderosos, você ainda seria roto no caixa de Oakmont. Não pergunte meu tempo. Você é muito vagabundo, vacilão. Nossa, por que ele me prendeu, velho? Beleza, vamos voltar lá para a mansão do Carpenter. Vamos lá na mansão Carpenter. Ah, tá. Beleza, vamos pegar uma viagenzinha rápida aqui. A gente sai do lado lá, praticamente. Olha aqui, galera. Não parece o Ebernaut, só que o mais bonitinho, né? Beleza, vamos lá. Ver o que está pegando, conversar com esse cara. Esse jogo não cabe, né, velho? Você está louco, filho. Rapaz. Negocinho é grande. Não, é aqui, ó. Nossa, eu dei a roda para o lado errado aqui. Não o lado errado, não, mas um pouco mais longe. E aí, galera, o que será que nos aguarda, hein? O que será que esse... O que esse Carpenter vai falar para nós, mano? Aqui também? Ah, não tem nada para explorar aqui também, não. Um pouco de blackmail, um pouco de larceny, um pouco de trabalho, um pouco de trabalho ou dois. Mr. Carpenter, feliz de ver você em boa saúde. Sim, eu estou feliz também, filho. Foi difícil fazer aqui em uma pedra, após todo esse turmoio. Eu nunca esperava isso para o meu próprio filho. Eu me desculpe por isso. Ah, não se preocupe. Não tem nada que o bebê, a mulher e a criação não pode se fixar. Eu ainda estou indo forte, filho, se você sabe o que eu quero dizer. Eu não vi o Graham aqui. O que aconteceu com ele? Eu tive que garantir a minha própria sobrevivência, filho. Eu não acho que você quer saber mais do que ele. Eu queria agradecer você por me desculpar do cajão. Isso foi muito útil. Milton Peirce. Milton Peirce. Eu posso garantir que a polícia me desculpa o que eu lhe ensino. Mas eu preciso de alguns morços para oferecer. Você me entende, filho? Você precisa de evidência de minha inocência. Find a alguém que me desculpa e deixe meu empreendedor saber. O Brutus vai fazer o resto. Quem é esse Milton Peirce? Ah, um outro rico rascador para o ministro. Não é especial. Só um tipo de louco de louco. Você conhece onde eu posso encontrar ele? Não sei, filho. Submetralhadora jovens, aí sim mano, rapaz eu tô gostando desse cara Beleza, tamo municiado aqui já então, deixa eu fazer o seguinte, deixar tudo carregadinho aqui, daquele jeito, preparadinho, as habilidades o que a gente tem aqui? Recuperação sobre-humana, quando perto da morte, ataque corpo a corpo causa um pouco mais de dano, cair de alturas causa menos dano, sua vitalidade aumenta, vamos pôr ataque corpo a corpo aqui né? A gente não tinha feito nenhum, encontre o verdadeiro assassino, para que me retirem as minhas acusações eu preciso encontrar o assassino de Johannes van der Berg, se eu puder provar sua culpa ao capataz dos Carpenter, a família Carpenter vai fazer o resto Não pude descobrir muito sobre Milton Peirce, tudo o que eu sei é que ele mora em algum lugar em Alto dos Juncos e é candidato a prefeito Ele deu uma entrevista para o jornal recentemente Ele deu uma entrevista para o jornal recentemente jovens, vamos lá no jornal né? Partiu visitar o jornalzinho? O que temos? Vamos lá Beleza mano, os caras emboscou mesmo hein véi Caímos em uma armadilha Imaginado se não Galerinha, eu acho que depois, a partir do próximo episódio eu vou começar a fazer mais missões secundárias tá? Para a gente liberar roupa, tá ligado? Liberar mais itens E a gente poder fazer todas as missões, que eu acho que a gente acabar o jogo Eu não sei se vai ter disponível as missões secundárias, tá ligado? Mas enfim, vamos lá né? É, o cara mora em Alto dos Juncos, só que ele deu uma entrevista para o jornal Então é bom a gente dar uma passada no jornal primeiro O que é isso aqui mudou? Vai amor Ah galera, eu pus afastado, eu fui na biblioteca, peraí mano Fiz cagada aqui no negócio Ah, vamos pegar a viagem rápida lá E vamos para o jornal Ah, até The Brinks Aí beleza Viagenzinha rápida ali pertinho também Fui até o Teatro da Coroa para encontrar Joe Hines e Wanderberg Mas tudo que encontrei foi o seu corpo tirado no chão Coitado né mano Se bem também que eu não sei se é coitado né Vamos dar uma investigada primeiro Eu tô até perdido velho Tanta loucura que essa cidade tá passando Não sei nem quem confiar Deve ser da hora ver se a cidadezinha é tudo tranquilinha né Tudo sem essa escuridão Deve ser bonitinha a cidade Beleza galerinha, vamos lá Cheguemos Ó, não pude descobrir muito sobre Milton Peirce Tudo que eu sei é que ele mora em algum lugar do Alto dos Juncos Então ó, após a inundação Celebridades Né Que é o cara prefeito Fonte Artigos e entrevistas Se bem que aqui eu não vou pôr não Vou pôr artigos e entrevistas E Alto dos Juncos A entrevista de Peirce Hoje o nosso correspondente teve a chance de ver pessoalmente né As belas ruas de Alto dos Juncos Enquanto foi entrevistar Uma das figuras políticas mais promissoras de Oakwood A família Peirce tem uma mansão impressionante na avenida do museu Entre a rodovia da comunhão e a rua Helog Um ponto e tanto da cidade Mas o senhor Peirce garante estar em sintonia com as necessidades dos mais humildes Reunindo-se frequentemente com líderes comunitários Esses líderes comunitários E aí filhinho É aqui os pilantra Que tava fazendo reunião E eu acho que aquele cara que Diz que ajudou a gente na beira do rio lá Ele deve tá junto Beleza galera Descobrimos onde o cara mora Então vamos lá Sem perda de tempo Ó É Na avenida do museu né Alto dos Juncos Vamos lá Avenida do museu Ó Avenida do museu Entre a rodovia da comunhão E a rua Helog Então entre a rodovia da comunhão E a rua Helog Deve ser aqui ó Se não for Vai ser do outro lado aqui ó Vamos lá Que isso Ah só porque eu tô com arma Não é só né Tipo Não Que boa né Entrar dentro do jornal ali Apontar minha arma Opa Limite de carga atingido Belezinha né jovens Vamos lá mano Nossa tô doidinho Vou pôr as mãos naquele cara Que falou que me ajudou lá no rio E nós deu uma moedinha Pra ele ainda hein É miserável Cadê Tá Acho que aqui tá bom A gente atravessa o rio ali Já chega lá Se miserável E vai pagar Pelo que fez Ah vamos por aqui Que a gente pega Riozinho aqui embaixo E já chega lá Será que vai tá todo mundo junto hein Será que o cara invoca bicho também Bom Vamos ver Como é que vai ser a parada Deve ser do outro lado ali né Acho que aqui é a prefeitura A casa dele deve ser por perto Opa Vamos dar uma enrada Que isso Caixa pra gente pegar item Belezinha Mas onde será que tá a casa do cara Será que é do outro lado Aqui ó É onde a gente foi Então vai ser no bico dela lá Do outro lado Disseram que a casa do maluco é formidável Será que é aqui Não Ah galera Pera aí ó Avenida do museu Entre a rua da comunhão E a rua rei Logo deve ser É Vai ser aqui mano Tem que ser aqui Será que é aqui Será que é aqui Ou nos meios Porque é entre né É Tem hora que é É doideira Tem hora que eu não entendo A gente explora Anda e tal Olha e olha Não tem nada Vamos explorar Vamos dar uma olhada Esse cara O cara que é aqui Opa Apartamento de Milton Pierce Mora num lugar formidável Esse cara sure had some blood on his hands Literally Literalmente né Vamos descer primeiro Antes da gente entrar Na pia do cara Eu acho que é a área de Isso aqui deve ser o lavabo do Do apartamento né Tipo a área de lavanderia Pra todo mundo Belezinha Vamos lá Doidinho pra pôr a mão nesse cara Vé Miserável Se não fosse o outro lá Ele tava preso Por causa do cara Peraí Que nem vai testar Essa maravilha Por causa do cara Por causa do cara Por causa do cara Põe ninguém Ah vamos investigar aqui Primeiro Um bilhete para Milton Pierce Milton Meu mais sincero amigo Já faz um tempo Desde a última vez Que nos encontramos E quero lembrá-lo Que minha porta Tá sempre aberta Pra você me fazer uma visita Que tal finalmente Realizarmos aquela sessão espírita Sobre a qual falamos Há tanto tempo Espero vê-lo em breve No teatro da coroa Calorosamente Calorosamente Não apenas em palavras Não apenas em palavras Mas também em ações Primeiro Pierce Elaborou e colocou Em operação O projeto de abastecimento De água Para Oakmont E ele também Se foi essa Agueira Tudo aqui O cara abasteceu Até demais E colocou Um novo projeto De abastecimento De água Para Oakmont Ele também Está ativamente Engajado No esverdeamento Da cidade Plantando árvores Em áreas suburbanas E propondo novos espaços Para recriação E eventos comunitários Segundo Suas promessas de campanha Parecem ter mexido Com o público Mas notoriamente Pierce defendeu A construção de um muro Em volta de Oakmont Para evitar O influxo De forasteiros Seria uma hipérbole Ou será que Pierce Realmente faria isso Só saberemos Se ou quando Ele ganhar a eleição Pilantra Forasteiro Beleza E essa porta aqui Não Beleza Beleza Jovens Vamos lá Robert Está jorrando em mim Me fala que esse Robert Não tem nada a ver Porque se tiver Tá, ó Aqui ele tinha chegado Todo sangrando, né Tomou aqui Levou pra lá Vai coisa outra Não, mano Pera aí Eu inverti Só ali atrás Eu acho Ah, eles vieram daqui Parece, né Mano Uai, pera aí Vamos tentar aqui Ah, onde é Vai ser o seguinte Daqui Vai pra lá Ah, deu certo Milton Pierce Chegou em casa Coberto de sangue Beleza, jovens Se nós chegarmos na prefeitura Ali, né Pega o cara, hein Foi recente, hein Tem mais evidência, mano Meus amigos de Oakmont Desse dia em diante Uma nova visão Guiará nossa cidade Desse dia em diante Será Oakmont primeiro Todas as decisões Sobre o comércio A pesca Os forasteiros E o povo de Ismoth Serão tomadas aí Em benefício Do povo de Oakmont Nós devemos proteger As fronteiras De nossa cidade Tanto dos forasteiros Quanto das forças Da natureza Oakmont fica acima de tudo E tem mais evidência Aqui, hein Galera Ele não pegou Alguma coisa No quarto dele, não Ah Carta da EOD Senhor Pearson Em nome de nossa comunidade Quero expressar uma enorme gratidão Por tudo que fez Que faz por nós Pouquíssimos interessados Aqui demonstram compaixão Pelos descendentes de Ismoth E você é uma rara exceção Por favor, aceite esse punhal Como um símbolo De nossa amizade Prova de que Enquanto mantivermos esse vínculo Ninguém do nosso lado Vai se atrever A prejudicá-lo Sua Anna Cavendish Nossa, aquela vagabunda Da Anna Cavendish, né É ordinária Carta de Throgmorton Caro senhor Pearson Apesar de todas as diferenças Que possamos ter tido no passado Não posso deixar de admitir Que hoje vejo você Como um dos candidatos Mais promissores a prefeito Oakmont precisa de uma mão forte Que você certamente pode oferecer Não espere nenhum apoio financeiro Da minha parte Creio que um candidato a prefeito Deva ter os meios financeiros necessários Mas caso contrário Você terá toda a minha assistência Maldito Esse Throgmorton também, né Apoiando o cara Tá bom então Então aqui a gente viu Que não pode confiar No Throgmorton também não Robert Safado Belezinha História Milton Pearson chegou em casa Com as roupas manchadas de sangue Ele mandou seu mordomo Cuidar delas na lamanderia E saiu pra encontrar Possíveis eleitores na prefeitura O assassinato foi chantageado Sem álibi Não tenho nenhuma prova Não é As roupas com sangue Na casa do Pierce Podem ser usadas Contra ele Ainda assim Precisarei de algo mais Para acusá-lo Legal então Ó na prefeitura, né Vamos na prefeitura Aperto aqui, né Mano Que lantra Bom galera O Eu não sei se eu posso estar enganado Mas o Scarpenter Tirou nós da cadeia Tirou nós da cadeia Então ajudou nós De alguma maneira ajudou O Robert Throgmorton Já a gente não pode dizer o mesmo O cara Parece que tem envolvimento Com a ELD Filantra Nossa que raiva dele Véi A ver se a gente chega aqui A tempo Para ver se Se acontece alguma coisa Sei lá Não tem nada aqui para a gente fazer. What the hell, man? Como assim? Uai, véi. Cartão de droga e morden. Ó, Milton Pierce chegou em casa com a sua ponte de chato de sangue, mandou seu mordão cuidar da lavanderia e saiu para encontrar possíveis eleitores na prefeitura. A gente está na prefeitura, jovens. Opa, opa, opa. E aí, chafado? Opa, opa, opa. 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 Caralho, mano. Será que o cara está... Será que o personagem nosso, sei lá, tem duplicidade de identidade que essas... Véi, essas coisas loucas que estão acontecendo, véi. Não sei, mano. Opa, opa, opa. Mr. Reed, como eu vou dizer isso? Eu encontro que minha campanha se ameaçada por uma falta de recursos. Ah, então é sobre o dinheiro, por tudo. Nossa, e se eu matar você em vez disso? O cara incriminou a gente, né, mano? Nossa, mano, vou confiar, não. Como você poderia propostar uma coisa assim, contra a sua própria mãe, não menos? Você é um monstro heartless. Eu não vou fazer isso. Não se emociona, Reed. Vá para uma camada, respirar o arroz, e imagina sua execução. Talvez com alguma perspectiva, você vai reconciliar. Eu confio. O que você diz, senhor. Eu vou deixar você essa bota e sua adeira, de qualquer forma. E, Reed, não come back here after. People shouldn't see me with you. So, how's my dear mother doing? Maldito. É, mano, é, eu fico perdido, velho, porque é umas coisas que, essas visões, sabe? O cara também pode ter visto eu mesmo. Aí fala que o meu personagem foi o escolhido e coisa do tipo. Ó, estricnina suficiente pra matar um adulto e ainda só. Posso usar isso pra envenenar Agatha Pierce se eu colocar em sua comida ou bebida. Não vou fazer isso, mano. Pedido de Milton Pierce. Milton Pierce, testemunha ocular da morte na mansão Wanderberg, disse que eu era o culpado. Ele quer se livrar da sua mãe e receber a herança. Se eu matar ela, ele vai retirar o seu depoimento contra mim. Ele me deu uma garrafa de veneno e me disse pra não retomar após o trabalho para que ninguém nos veja juntos. O endereço de Agatha Pierce, Agatha Pierce e Mãe de Milton mora ao norte do velho na Rua do Farol, próximo à Rua do Touro. Ah, não, galera. Eu não queria, não, velho. Matar a mãe dele, não. Eu queria matar ele. Era ele. Não, mano. Eu acho que a gente... Acabei colocando errado a parada. Vamos descer bala no cara aqui? Será que tem jeito? Se bem que é uma boa prova, né? A gente não faz isso. Se Milton Pierce estiver certo, o homem que matou Vanderberg não é daqui. Soube que ele se casou recentemente e foi forçado a cometer um crime por medo. Por medo? Por medo de perder sua família. Deve haver uma certidão de casamento em algum lugar. Ah, galera, não. Eu não quero matar ela, não, mano. Nossa. Que raiva. Enfim, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Se gostou, não esquece do likezão. Que ajuda muito o crescimento aqui do canal, tá? E, mano, né? Tá chegando a etapa final, hein? Tô sentindo isso, jovens. Tamo na etapa final, mano. Se gostou, não esquece do likezão. E, lógico, compartilha aí também. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. E ativa o sininho pra você não perder nada do que tá rolando aqui no canal, beleza? O que que a Né faz, galera? Eu não queria, não, mano. Matar ela, não. Não sei se eu pus errado a parada, se eu não pus. Enfim. A gente vai decidir isso. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.